Música Ministério da Educação se coalia o Instituto de Segurança Social na Comissão de Função Pública o de reforma professor Sira Nebe Tamaona e da de reforma. Ministro da Educação se coalia o Instituto de Segurança Social na Comissão de Função Pública o de colher com a reforma professora Sira Nebe Tamaona e da de sublinha da União Professor Barra com a Tamaona e da de reforma a União, mas se continua a Nore. Tem que irra. Tamba o Ministério se identifica o clã atuaré, que está se carrega irradune professora Sira tamba tu ir dados irradune, se aproxima a te colher o Sira, irramutu com o Instituto Nacional de Segurança Social ou com a Comissão de Função Pública, a tu identifica que está irradune professora Sira Nebe Tamaona e da de abanço. Balo mesmo que seja idade avançada, mas bem se recebe ele continua a Nore. Então, se aproxima o DALA ainda mesmo dia que lhe, a tu não é, parte-lo, tu bele contente-lo, a tu sim, o Sira Nebe Tama reforma calai. Mas bem, dados-se com a Comissão de Função Pública, mas a tu do Catac é uma sira, nem, tamona idade de reforma. E a Ministro da Educação é quase, num esbote, mas se tamo idade de reforma. Mas bem, se ele usa o processo, idade de reforma. Antes de governo anterior discutirão na Comissão de Função Pública, no Comissão a Parlamento Nacional, quando há requisitos de reforma obrigatória, para funcionários nebe idade de uma atua reforma, mas bem requisitos da Né, se dá o Cria, estou agora. Recordo a carta que a Dinancoto, quando ele celebra a Lourão Comissão de Função Pública, e nem, ex-ministro Armindo Maia, divulga o professor Sira Bessicri, e da Atos Lima, matama a uma idade de reforma. Joânico Vicente, Adéria de Semedas, GMA. Joânico Vicente, Adéria de Semedas, GMA.